Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. E eu tô assim, né, gente? Toda vez que eu apareço pra vocês, eu apareço com cabelo diferente, mas... Não sei que tinha sujeira no meu dente. Eu tô muito feliz porque finalmente, gente, eu fiz o BC, ou pelo menos é o que parece, né, que tá feito o BC, porque meu cabelo, eu tirei tudo, tudo agora, as pontas que tinha lisas aqui na frente. Então, teve que acontecer isso pra ele ficar mais legalzinho assim, né? Pra ficar mais... E agora é só o projeto Rapunzel. Só fazer esse cabelo crescer aqui e vamos lá, projeto na cintura. Mas enfim, vou iniciar um vlog pra vocês. Já são quase duas da tarde e eu decidi iniciar esse vlog agora porque a casa tá desse jeito, né, gente? Daí pra pior. E eu vou dar uma limpada, vou dar uma organizada, eu vou gravar pra vocês mais ou menos acelerado aí pra vocês me acompanharem. E eu já peço a você que se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos e vamos lá comigo pra essa limpeza. Não é faxina não, gente, é só limpar mesmo, passar um paninho, tirar a poeira e depois eu quero ver se dá tempo ainda eu arrumar as coisas dos meninos no guarda-roupa. Vou arrumar do Breno e do Rian. O Breno ganhou umas roupas, roupas já usadas, sim, gente, mas o Breno tem muita sorte pra ganhar essas coisas. Então ele ganhou essas roupas e eu tenho que desentulhar o guarda-roupa dele que tá muito entulhado e algumas coisas dele que ainda estiverem em bom estado eu deixo pro Rianzinho e as coisas que tiver tipo manchada, furada, rasgada, eu descarto. E o Rianzinho também, as coisas que tá apertada no Rianzinho eu dou pra doação, tá bom? Então me acompanhem, vamos lá e espero que vocês gostem desse vlog. Aos novos que estão chegando, sejam bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu me chamo Graziella, moro na Bahia, uma cidade pequena de 21.500 habitantes mais ou menos, chamada Boqueira, tá bom? Aqui tem vídeos na roça, tem vídeos aqui na cidade, tem vídeo de compra, tem vídeo de arrumação, tem vídeo de faxina, de Grazie Responde, de tag, de tudo, tudo um pouco, gente. Então convido vocês a assistirem aí, dar uma vasculhada no canal pra me conhecer melhor. E vamos lá. Aqui, gente, ó, já separei as coisas do Felipe aqui, ó, pra fazer a matrícula na escola, que ele vai mudar de colégio, né? Aí pediu a cópia do cartão de vacina, o cartão de vacina dele, ele tem esse aqui, de quando ele era pequenininho. Aí tem esse aqui, ó, de adolescente, já tá quase todo completo. A próxima ele tem que tomar 17 de agosto, agora 2022. E tem esse aqui, que é o da Covid, que ele já tomou também as duas doses. Agora, no fevereiro, ele já vai tomar a terceira dose, ó. E aí tá tudo certo. Aqui tem a cópia do meu documento, que é... A cópia não, meu documento que pediu, né? As cheques do responsável. A conta de luz, né? Comprovando de residência. Aqui tem o RG dele. E aqui o cartão do SUS, que eles estão pedindo também. Então os documentos já tá tudo separadinho aqui. Ele tá almoçando e ele vai tirar as cheques ali. Pra segunda-feira eu fazer a matrícula dele. Tchau. E aí tá almoçando e ele vai tirar as cheques ali. Tchau. Tchau. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês onde eu já limpei antes que as crianças entrem, porque eles já querem entrar pra cá. Aqui é o quartinho que o Breno tá dormindo atualmente. Quem me segue há bastante tempo sabe que aqui não tem espaço pra montar cama, né? Então, e ali essa sujeira na parede, ó, é água. Toda vez que chove, a água entra na janela, porque não tem nem um todo e nem nada. Não tem beiral, não tem nada pra lá de telha. Então, a água escorre toda ali, ó. Mas não quer dizer que as crianças também não tenham parcela, né? Porque, ó, as paredes internas também são assim. E a gente vai pintar quando a gente for sair daqui. Porque o Rogério não quer pintar pra depois, se Deus quiser, até o fim do ano a gente tá saindo dessa casa. Então, já pra nossa casinha. E aí, o Rogério não quer pintar. Tô colocando o ventilador aqui no chão. O Rogério não quer pintar pra não ter que pintar novamente, né? Então, quando a gente sair, a gente vai arrumar essas tomadas, vai arrumar tudo, gente. Vai entregar a casa do jeitinho que a gente achou. E aqui as roupinhas que o Breno ganhou, ó. Tem três sapatos e tudo eu deixei, porque depois eu vou arrumar no guarda-roupa. Meu quarto ficou assim, ó. Mesma coisa, ó. A janela. Quando chove, porque a janela tava envernizada. Então, toda vez que chove, aí o verniz escorre aí na parede. Não quer dizer que as crianças também não sujam, né? Porque sujam demais. Inclusive, o lixo tá passando ali. E o banheiro ficou assim, ó. O banheiro tá bem armadinho, ó. Eu lavei ele ontem e ontem. Tem uns dois dias que eu lavei. O lixo tá subindo. Já coloquei o lixo pra fora. E agora vamos terminar. Falta a cozinha e falta a sala. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Pronto, meu povo, ó. Já lavei aqui. Só aqui, né? Da porta pra cá. O banheiro tá assim, ó. Lembrando a vocês. Ali, gente, é ração, tá? É ração de peixe. O Rogério trouxe. A gente comprou logo dez sacos, que acabou ficando mais barato. E o Rogério colocou ali, que é o único lugar da casa que não molha. A gente não usa esse banheiro pra tomar banho. Só usa a parte do vaso aqui. Então, a gente vai levar provavelmente semana que vem pra roça. Ali, gente, tá a roupa que eu vou pegar do varal e vou estender mais. Ali é uma toalha velha. Ela é de colocar na janela pra amenizar um pouco essa água toda que desce pela janela quando chove, né? Aí, a sala ficou assim, ó. É... A camisa do Felipe tá ali. Aqui é a Xerox, que o Felipe já tirou e já trouxe aqui, ó. Pra segunda-feira eu ir fazer a matrícula dele. Sofá aqui, gente, ó. É porque tá bem fininho essa parte aqui. Fica parecendo sujeira, mas não é. A cozinha tá assim. Eu vou colocar os panos novamente aqui, as passadeiras. Mas tá bem organizadinha, bem limpinha, ó. Ali é o resto de um bolo. Garrafa de café. E tá assim, gente. A garagem tá precisando já dar outro grau, ó. Tá meio sujinha. E, por enquanto, a casa tá assim. Lá pra dentro os meninos, com certeza, já devem ter desarrumado. O fogão eu limpei hoje, antes do almoço, mas já tá precisando limpar de novo. Inclusive, vou limpar agora. E, por enquanto, a casa tá precisando limpar de novo. E, por enquanto, a casa tá precisando limpar de novo. Certo. Se inscreva no canal. O fogão ficou assim, ó. Tá bem limpinho, só que ele já tem essas manchas aqui, né? Não tem como não sair. Aliás, se alguém souber o que que tira essas manchas aqui, acho que é de queimado, né? Me fala aí. E a pia ficou assim, ó. Tudo bem organizadinho. Só o cuscoizeiro aqui que tá... Como é que fala? Tá grudado. Aí eu botei água, que é uma vasilha de margarina que eu mostro de lá, vai guardar. E aqui, gente, eu tô dando essas vitaminas C pros meninos. Tanto pro Rian, quanto pro Breno, pro Felipe, eu também, o Rogério. A gente toma, ó, uso adulto e pediátrico acima de um ano, é ácido ascópico, a vitamina C. Aí todo dia a gente toma uma. Ela foi 36, a caixa aqui vem 3. E o Felipe tava tomando esse neolefrinho aqui, ó. Porque ele tava gripado, resfriado. Graças a Deus ele melhorou. E é muito bom esse neolefrinho. Aí eu tô dando pras crianças a vitamina C. Ainda bem que eles gostam. E assim, gente, pra quem tem dúvida, no fogão eu usei esse Veja Power Fuse, o bicarbonato com limão. Ele é maravilhoso pra limpar o fogão, eu uso ele. E no final eu coloco vinagre. Vinagre de álcool e um papel toalha. Aí eu vou e esfergo, fica brilhando. E na casa eu usei esse Uau Perfumes Requinte. E usei também álcool 70%. Misturei álcool com esse na água da casa. Aí fica brilhando, ó. Fica um brilho tão bom, ó. Agora eu tô esperando terminar de bater a roupa ali. Que eu vou pegar a roupa do varal e vou lavar a outra e estender. A pedra aqui que a gente comprou, né, nunca que colocou, ó. Que ela quebrou. A gente comprou outra, mas nunca colocou ainda. E eu não sei se eu já falei com vocês também, ó. Depois que eu limpo a casa, eu costumo jogar essa misturinha aqui. Ni cama, sofá, travesseiro, coberta, toalha de banho e tal. Aqui tem álcool 70%, tem vinagre, tem água e tem amaciante, o Downy. Então fica muito cheirosa a casa. Fica um cheirinho maravilhoso de limpeza, sabe? Muito, muito agradável. Só lembrei de vir comentar com vocês essa dica aqui. Que é bom do cheirinho caseiro. E olha quem vai pra escolinha de futebol. Fala oi, Brenna. Tô gravando. Oi. Oi. Ele tá treinando, gente. Já fez quantos gols até hoje? Cinco gols, ó. Põe a máscara. E agora ele vai pra escolinha ali pertinho. Ele só desce reto aqui e já chega lá. E agora tá indo, né, Brenninho? Volte e diga que fez outro gol hoje, né? Pelo menos uns dois. Tchau, meu amor. Vai com Deus. Tchau. Já vai correndo, ó, na pose de atleta. E vamos lá. O outro tá aqui, ó. A minha coisinha pequenininha tá aqui, ó. Agora é sabinho, né? Ele tá estudando. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Mas eu fiquei horrível. Você ficou horrível? Ele desenhou ele e Brenna, ó. E foi ele que escreveu, gente. Rian e Brenna. Ele já sabe escrever. Vou pra cá. A orelha de Brenna tá gigante. E vou fazer outra. A orelha de Brenna tá gigante? Fala oi pras tias. Oi, tias. E já sujou o chão, ó. Não fica limpo. Olha lá, aquele despejou. Ei, não! Faz isso não, que vai ficar pior. Desculpa. Depois tem que varrer lá pra fora. Vou pegar o tripé aqui, porque... Bora lavar roupa. Tchau, tchau. 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 Prontinho, pessoal, ó. A roupa tá ok. Isso tudo é a roupa só do Felipe, tá? Só do Felipe, pra vocês verem. Só tem um short do Brenna e um do Rian ali. Mas é tudo do Felipe. Ai, cansei. Eu gosto de sentar aqui às vezes, gente. Aí eu fico olhando ali e vi um monte de passarinho ali, ó. Naquele pé de joar. Aí eu fico aqui, sentada no chão, só olhando as coisas. Mas a roupa tá ok, pessoal. Vim me despedir de vocês, meu povo. Agora já são seis e pouco, quase sete horas, pra vocês verem. Quase sete horas ainda tá assim, ó. Claríssimo. Tem um grilo cantando por ali, pela garagem. E eu vou encerrar por aqui, gente. Porque agora eu vou fazer janta. O Rogério já tá quase chegando da roça. E eu não vou fazer os vídeos muito longos, não. Porque parece que vocês não gostam de vídeo longo, né? Parece que vocês gostam de vídeo mais ou menos curto pra vocês assistirem tudo, né? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um pouquinho do meu dia comigo. Dessa limpeza pela casa aí. Se gostaram, já sabem. Dê bastante joinha. Se inscrevam no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.